Sofrimento, angústia e desespero. Esses são os sentimentos ao descobrir que está com a doença que apresenta caecimento de 5% ao ano. A pior fase do tratamento é a químio, porque a químio é um tratamento muito agressivo para a mulher. E aí quando você se vê careca, sem a sobrancelha, muito inchado, muito deprimido que você fica, não tem como você ficar. Foi meio que um susto, porque o que eu tinha mais medo era do meu cabelo cair. A Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste nasceu há 18 anos atrás para atender a dificuldade de pacientes com a doença que tinham que ir para outros hospitais longe daqui. Hoje, com um enorme quadro de profissionais qualificados, a ACOM comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Nós estamos hoje comemorando o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Coisa que nós fazemos todos os dias. Então a ACOM é super importante nesse papel, porque se não fosse ela, não seria viável o tratamento do câncer aqui na nossa região. Junto com a data, a associação também vibra o prêmio da Sociedade Americana de Ginecologia Oncológica, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Através da campanha Um Time, Um Objetivo. É um reconhecimento do trabalho do grupo de prevenção da ACOM, o que a sociedade do Centro-Oeste de Minas já reconhecia, a seriedade do trabalho da ACOM, agora também teve reconhecimento mundial. O Dia Mundial de Combate ao Câncer foi criado pela Organização Mundial de Saúde, para que instituições ao redor do planeta se reúnam para ajudar na prevenção e dar força aos pacientes que lutam contra a doença. Não só em Divinópolis, mas em todo o Brasil, as ações da ACOM geram bons resultados. Mas o oncologista alerta, é preciso dar continuidade ao tratamento. Essa população que se cura, ela deve fazer o acompanhamento após o tratamento, após a cirurgia, a quimio, a radioterapia. Por quê? Porque o tumor, principalmente nos dois primeiros anos, pode voltar. Lembram da Laisla, no início da reportagem, ela venceu o câncer. E a sua mãe, a dona Duvalina, conta qual foi o segredo. Se não fosse Deus, Nossa Senhora, a vontade é que não, não tem nem como comentar tão bom que é. Vê-la curada, satisfeita, vem na vida normal. E claro, a dona Irene também não perdeu a esperança e hoje orienta aqueles que lutam no combate ao câncer. Para quem está passando, a motivação é, tenha fé e tenha esperança. Não desista, não pense assim, ah, eu não vou conseguir não, porque vai conseguir, Deus vai estar sempre junto.